Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Estamos aqui para mais um episódio do Sobrenome Pesquisa, que é esse projeto no qual eu, Pedro Barbosa, entrevisto, converso com artistas, pesquisadores, professores da Escola de Belas Artes da UFRJ. E hoje, nesse segundo episódio, a gente está aqui com a nossa convidada, Joyce Olipo, que é artista formada em artes cênicas implementárias pela UFRJ, trabalha com figurino, costura, pintura, ilustração e artesanato. Faltou alguma coisa, Joyce? Não. E o nosso foco da entrevista de hoje é no TCC da Joyce, um trabalho de construção de curso que ela realizou no ano passado, que também foi exposto na Bienal da EBA, de 2021. TCC, cujo nome é Narrativas em Trânsito. A Joyce podia fazer uma pequena introdução aí do que é esse TCC, é um objeto, é um vídeo? Então, são duas obras, na verdade, né? O manto, que é um objeto vestível, e o vídeo, que um complementa o outro. E ele começa por um desejo meu de falar um pouco sobre o meu trajeto, né? Da faculdade pra casa, pra faculdade, e um pouco da minha relação com a cidade. E antes de você começar falando desse trajeto físico específico, fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Quando você entrou na UFRJ, como que você decidiu fazer artes cênicas implementárias? Então, eu entrei no meio do ano de 2016, né? E eu descobri, na verdade, artes cênicas implementárias, foi no final do segundo ano do ensino médio, que eu nem sabia que existia esse curso, como era. E aí eu fui uma pessoa que, na verdade, falou, nossa, você parece até que faz indumentário, porque eu sempre gostei de fazer coisas, tipo, bijus, coisas vestíveis, né? E tudo mais. E eu comecei a pesquisar pela internet e fui ver a grade do curso, né? Vi que tinha na UFRJ e na UniRio e comecei a pesquisar, me identifiquei com a grade e falei, pô, acho que isso eu consigo fazer. Eu gostei da grade, me interessei e tudo mais. E na época que eu entrei, eu acho que foi o último THE que teve, né? Me preparei para o THE, que é o ente do Enem e fiz, né? O Enem e entrei no curso. Mas foi muito assim, quase de última hora que eu conheci o curso. Me fala um pouquinho do processo de escolha desse tema, do seu trabalho, dessas trajetórias. Acho que você é moradora de Campo Grande, né? Isso. E ainda voltando da região do dia. Então, eu... Em 2019, eu sabia que eu ia começar o processo de pesquisa do meu TCC. A princípio, eu não sabia exatamente o tema, o que me falar, como ia ser. Mas depois eu tive em mente, ah, não, vou falar sobre transporte público. Porque o que eu mais vivi durante essa faculdade, às vezes, foi mais dentro do transporte público do que na faculdade em si, né? De tempo, de... De tempo mesmo, né? De horas, às vezes, e tudo mais. E... Aí eu falei, não, vou falar sobre isso. E quando eu cheguei para o meu professor, para o meu orientador, que, na verdade, já tinha começado um trabalho com esse tema na aula dele, que é o Antônio Guedes, que foi na aula de empreendedorismo, produção cultural. No final, teve um trabalho que era para propor uma produção cultural. Podia ser uma exposição, um evento, enfim. E eu escolhi fazer uma exposição, né? Propor uma exposição nesse exercício. E que eu falaria sobre o tema seria o transporte público e... Algumas coisas que acontecem dentro dele. Seria, tipo, isso. E a partir das minhas vivências, também. Então, aí eu escolhi, eu, né? Vi se ele aceitava, ser o orientador e tudo mais. E na nossa primeira reunião, que foi no começo de 2020, antes da pandemia, né? Tudo mais, antes até do carnaval de 2020. Eu cheguei, falei que iria falar sobre transporte público. Já sabia que eu queria trabalhar com ressignificação de materiais, né? Eu cheguei com alguns fuxicos que eu tinha feito. Porque... E... Eu cheguei também com um desenho, que era... Enfim, era tipo um vestido, né? Era um vestido. E ele falou, ah, então... E a música do Rapa, né? Do Rodo Cotidiano. Aí ele falou, olha, então você começa a escrever. Até pra eu entender o que... O que que você quer, né? Começa a escrever pequenas crônicas. Eu quero trabalho escrito. E aí, eu comecei a escrever. Aí foram vários textos. Aí ele falou, ah, escreve... Começa a escrever sobre a sua relação com os familiares. Né? Você tá muito... Falando muito sobre o seu trajeto, muito como estudante. Vamos aprofundar mais isso. E foram vários textos. Enfim, foram textos um pouco mais longos, né? E tal, onde eu falei um pouco de cada um. Sim. Na sua monografia, você fala mesmo sobre... Não só sobre a sua história, mas também sobre a história dessas pessoas com que você conversou, né? Seus avós. Sim. Seu avô, que também já tinha passado pelo FRJ há bastante tempo. Diz aí, como é que é essa relação da sua família com o FRJ, através do seu avô? Como é que é a sua relação com as suas avós, que também te inspiraram bastante? Como é que elas te afetam até hoje? Sim. Meus avós paternos, né? Que é a Neuza, que eu falo, e o José, José Farias, eles faleceram já faz uns 11 anos. Né? E eu tive o exercício de acessar essas memórias, né? Deles. E o meu avô, ele... Desde muito cedo, né? Eu acho que a maioria das pessoas da idade dele, de uma determinada classe, né? De classe de trabalhadores e tal. Começou a trabalhar muito cedo. Às vezes, nem conseguiu fazer... Estudar até o ensino médio, o ensino fundamental, enfim. E ele saiu da cidade dele, tipo, com uns 14, 15 anos, né? Desde onde? É, Rio Grande do Norte, de Natal. Então, aí ele foi pela estrada, foi exatamente o que eu relato, né? Vendendo vassouras e tudo mais. Ele chegou no Rio de Janeiro. Trabalhou bastante com obra, né? Meu avô era... Entendia muito, ele era mestre de obras. Depois fez frete também, levava mudanças e tudo mais. E depois de um tempo, ele foi trabalhar na UFRJ. Eu não sei exatamente em qual idade específica que ele foi. Trabalhar com o setor de manutenção. E ele começou lá na Praia da Urca, lá na Urca, né? Na unidade da Urca. E quando... Ele foi pro fundão justamente quando... Nas obras, né? Da cidade universitária. Ele participou um pouco dessa... Desse acontecimento. Minha avó, minha avó Neuza, né? Ela... Também teve essa... Antes dela ficar em casa, né? Tipo, cuidar um dos filhos e tudo mais. Ela também teve essa vivência de trabalho, né? Ela era de Bangu. Então, ela falava muito sobre essa questão, né? A do cassino Bangu, que tinha os bailes e tudo mais. Ela também fala muito sobre isso. Agora, falando um pouquinho mais sobre a materialidade do manto, né? Você falou que gosta de trabalhar com ressignificação de materiais. Ou de fuxi. Por que é fuxi? Não sei o que é fuxi. Por que você gosta de trabalhar com esse tipo de material? Ou se foi uma escolha restrita a esse trabalho? Você não costuma trabalhar com isso? Como é que é esse seu processo? Então, eu gosto de trabalhar com essa ressignificação, né? De materiais desde antes de eu entrar na faculdade. Eu acho interessante você pegar um material, por exemplo, uma garrafa, pet, uma coisa que vai ser jogada no lixo e ver o que isso pode dar, sabe? Se dá uma mexida aí. E o fuxico, na verdade, você corta o tecido em um círculo e você vai costurando em torno dele, né? Com pontos um pouquinho mais largos e puxa e ele se torna um fuxico. Ele tá, na verdade, num dos lados do manto, que forma aquele mapa todo colorido. Esse é o fuxico. E também eu escolhi essa ressignificação de materiais porque é uma alternativa barata, né? Na verdade, eu peguei todas as coisas que eu tinha aqui em casa para construir já esse TCC, sabe? Seria uma redução também de gastos. Além de eu achar interessante porque ele, na verdade, foi construído... Foi muito um processo, né? No começo, eu não sabia exatamente o que ia dar, nem no meio. Eu fui vivendo muito esse processo mesmo do fazer e também como teve o texto. E depois o meu orientador, né? O Antônio, ele me apresentou a escaleta que se usa em direção mesmo, né? O Antônio também é formado em direção. Ele é mais desse lado da direção do que da indumentária ou do cenário. Isso, direção teatral. E a escaleta, você... É tipo uma lista que você organiza, né? As falas e a cena. E eu fui organizando o texto e essa parte visual dessa forma, né? Por isso que tem algumas coisas que é bem, tipo, literal, vamos dizer assim. Ah, quando fala do cajuzinho, tem cajuzinho lá. Ah, e eu fui construindo as coisas... Ou não, né? Coisas que não é tão literal assim, mas... Aí eu fui construindo de acordo com isso, com as falas, né? Essa parte visual do fazer o manto até a parte escrita, né? Eu acho que a parte escrita orientou a parte visual. Eu acho que foi mais isso. Sim. Eu acho que, de alguma forma, essa questão do reaproveitamento de materiais também conversa um pouco com o trabalho em si, né? Porque quando você fala sobre trajetórias e quando você pega um material que é reutilizado e a gente já teve outros usos, eu acho que meio que as coisas acabam se complementando. Verdade. Eu acho que mais que um trabalho provavelmente acadêmico também, você precisou conversar muito, né? Com a sua avó, a dona Nilza, que ainda tá... Sim, a Nádia. Dona Nádia. Você precisou conversar muito com ela e... Pra se inteirar dessas histórias todas, né? Porque eu acho que quando os seus outros avós se foram, você era muito pequena, então talvez não lembrei. Eu tinha uns 13 anos, assim. Já era um pouquinho maior, já. É, mas de qualquer forma, você teve um contato maior com a sua própria história através da história dele, assim. Como é que você lidou com isso? Você descobriu coisas novas durante esse processo todo? Descobriu coisas novas sobre você, sobre a sua família, assim, muitas dessas coisas. É, eu era, tipo, bem próxima, assim, dos meus avós, né? Porque a gente morava no mesmo quintal, então vivia na casa deles e tudo mais. Eles eram pessoas que gostavam muito de conversar e, enfim, eu vivenciava um pouco sobre isso, né? Eu acho que esse exercício... E minha avó também, eu converso muito com a minha avó, Nádia, né? E ela é uma pessoa que gosta muito de falar um pouco como era o trabalho dela. Enfim, voltar um pouco coisas do passado e conversar um pouco sobre isso. E a gente agora... E a gente acaba colocando um pouco no presente também. E, enfim, mas... Eu acho que foi meio que revisitar um pouco a minha história através de meus avós, assim. E não que eu não sabia o que eu era, né? Como na sociedade. Mas... Eu acho que, de acordo com essas reflexões, você concretiza um pouco algumas coisas, sabe? Não sei te explicar direito. Vocês questionam? Não, mas dá pra entender. Dá pra entender? Dá. Agora, falando um pouquinho sobre a sua principal, eu acho, referência estética, que foi o Bispo Rosário, né? Um monte de apresentação dele. Um monte de apresentação que ele construiu ao longo de 30 anos, né? Foi um processo bem longo. Já você, com o seu manto, você fez rápido, né? Porque era um direcionado, talvez você já quisesse fazer, mas também era um trabalho direcionado à conclusão de curso. Queria saber se você considera esse trabalho terminado, ou, assim como o Bispo prefere, ainda pretende trabalhar em cima dele, ou já trabalhou em cima dele, de alguma forma? — É, no final do processo eu considerei não acabado, um trabalho não acabado, e eu busquei o Bispo, na verdade, foi no meio do processo também, não tinha essa pretensão antes, conheci o Bispo, a história dele, né? Durante a graduação também, e a ideia seria bem uma inspiração mesmo, mas não exata, porque são coisas um pouco parecidas, mas diferentes ao mesmo tempo, né? Bem diferentes. Eu considero um trabalho não acabado, né? No caso, não sei se um dia vai se tornar cómodo o Bispo, ou é muito difícil, né? Mas pretendo muito. — E desde então, você já revisitou esse trabalho de alguma forma? Já colou mais um pichico? Já fez alguma outra coisa? — Ainda não. Ainda não. — Além de diferença estética, o Bispo também tem uma história muito relacionada, assim, com o seu tema, né? Que é narrativa de Bispo. — Como que você relaciona a história dele, falando um pouquinho da história dele, com a sua história? E como você acha que a gente pode pensar no trabalho do Bispo hoje em dia, assim? — Então, eu achei interessante essa questão da biografia dele, né? — Porque ele também sai de... Ele viaja muito, né? Assim, ele sai da cidade dele, vem pro Rio, mas antes disso ele também já trabalhava como... Ele trabalhou na marinha, né? — E tudo mais. E nos trabalhos dele você percebe essa questão que ele coloca muito sobre um pouco das vivências dele durante esse processo dele. — É, que ele tem até um trabalho que é um barco, né? E tudo mais, mas outros trabalhos ele coloca muito isso. E eu achei interessante essa questão da transição dele, né? E também trabalhou em diversas coisas, com diversas coisas. E eu relacionei meu trabalho com ele nesse quesito, sabe? E mesmo depois, quando ele foi internado, ele também saiu de um lugar, foi pro outro, de uma clínica, de um hospital, foi pro outro, tá chegando na colônia. — E mais que um trabalho com muitas diferenças importantes, isso me parece um trabalho sobre referências, né? Então, você fala dos seus avós, fala, enfim, no seu texto, você fala sobre seus ancestrais, a vinda deles pra cá, enfim. Quero saber, vindo de você, assim, qual a importância de se olhar pro passado, falar sobre essa ancestralidade, falar sobre os antepassados, — Pro presente, mas também pra um futuro, assim, num país que deliberadamente se dedicou a apagar muitas histórias. — Então, acho que é importante pra você se entender, né? Por exemplo, a minha avó, Neuza, era uma pessoa muito consciente, né? Ela sempre tem coisas que eu, sei lá, passo hoje, eu vejo hoje que eu lembro dela, porque ela falava exatamente isso, sabe? Sobre o que é ser negro nessa sociedade, até pelo que ela passou, pela história dela e... — Enfim, aquelas coisas que colocam naquele texto, né? Que falou sobre ela, que ela falava, ah, não pode dar mole pra ninguém, sabe? Eu não dou mole pra ninguém, na verdade, essa parte, era exatamente isso que ela falava. — A gente tem que se arrumar mesmo, não dou mole pra ninguém, não são melhores do que eu? — Hum, deixa vir de graça aqui, ó. — Dizem que por termos o mesmo tom de pele, somos muito parecidos. É preciso ter cuidado. — Quando estão olhando muito, quando começam a falar, você parece com... — Falo logo, sou Neuza. — E eu observava, né? Tipo assim, eu sabia, eu nunca tive essa questão, né? De, tipo, não sei quando eu me descobri negra, né? Porque desde pequena eu ouço minha avó falar, minha mãe também, nunca teve muito esse tabu, né? Na minha família, com elas e tudo mais. E então sempre tive essa consciência. Eu acho que primeiro, eu acho que é a consciência do que você é, né? E da sua história, das lutas dos seus. E eu acho que pra construir, né? Na questão da última pergunta, eu acho que é a questão de você ter que se unir. Ninguém é nada sozinho, né? Acho que é a questão de você, da gente conseguir se unir como grupo. Porque só a gente vai conseguir fazer por nós, né? Que nem a música do Emicida, né? Tudo que nós tem é nós. Então, eu acho que a gente conseguir se... Organizar como grupo. Pra... Pra conseguir viver dignamente no nosso país. Eu acho que é isso. Eu acho que não é nem uma questão de... Nossa, ser... Conseguir... Que nem tem... Conseguir chegar ao... Porque a gente vive numa sociedade que uns tem mais, outros tem menos. Eu acho que é mais pra uma questão de conseguir uma coisa mais digna, sabe? Porque... Não sei. Não sei se tá cada... Não sei se a gente... Que a gente falar. Cada dia tá pior. Não sei se exatamente o... O pior, mas eu acho que sempre foi, né? Assim, eu acho que as coisas estão mais nítidas. Estão chegando mais a... Ah, gente. Eu acho que é isso. Tem uma questão que tá acontecendo agora. É muito de... De... Reescrever essa história, né? De... Sim. Reescrever essa história. Joyce, você tem mais alguma coisa pra falar sobre o seu trabalho? Pelo meu roteirinho aqui, essa foi a última pergunta, mas se você achar que faltou alguma parte importante, pode ficar à vontade. Tem as músicas, a gente não falou muito das músicas. Sim. Então, isso é importante. Verdade. Acabou que a Durrô do Cotidiano eu já tinha, né? Em mente, o Cotidiano. E eu também coloco a música do Cazuza, né? Não tem várias estrelas. Que, na verdade, foi minha mãe que durante o processo falou, pô, essa música fala um pouco sobre o seu trabalho. Eu já tinha ouvido e tudo mais, mas não tinha prestado atenção ao fundo. Minha mãe me chamou essa atenção. Falei, pô, realmente, tem tudo a ver. São sete horas da manhã Vejo o Cristo da janela O sol já apagou sua luz E o povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Procurando aonde ir São todos seus cicerones Correm pra não desistir E a música também Eu fiz até uma playlist durante esse trabalho E a música também me levou pra um... Como a gente estava em pandemia, né? Não estava saindo, né? E tudo mais Acabou que tudo estava remoto, né? Durante esse período A música me levou um pouco pra esse lugar da viagem, né? Tanto essa parte mais ancestral Quanto essa parte de estar transitando pela cidade Eu acho que a música me levou, assim Pra esses lugares Até pra eu conseguir me deslocar Porque pra esse tema A música me ajudou bastante Entendi E eu falo muito também sobre essa... E eu acho que o meu trabalho, resumindo em si Eu acho que falo também muito... Além de falar sobre meus avós Minha relação com eles Eu acho que falo muito sobre a minha relação Com a cidade do Rio de Janeiro Porque às vezes eu me sinto até meio turista, sabe? Quando eu vou lá pra baixo e tudo mais Porque você acaba... Tipo assim, ah, eu estou no Rio de Janeiro Que nem eu tinha... Muito isso quando eu era pequeno Eu lembro muito do meu irmão A gente tem pouca diferença de idade De um, dois anos E quando a gente descia Descia, né? Tipo, vamos descer Pro centro É... Ai, quando a gente estava na Avenida Brasil Vi o Rio de Janeiro E estamos chegando no centro No Rio de Janeiro E minha irmã se referia Ao Rio Quando estava lá Vamos para o Rio de Janeiro Não onde a gente mora Rio de Janeiro, sabe? Lembro que na infância Me encantava com o Rio de Janeiro Meu irmão colecionava cartões costais E achava que a cidade Era só os pontos turistas E Campo Grande também é um lugar meio longe, né? Pois é O mais que seja dentro da cidade Ainda é outro lugar É longe Por isso que tinha essa questão De quando ia pra lá Estava no Rio É que ainda não era o Rio pra ele E enfim Aí tem essa questão de encantamento Né? Tipo, meio turista Nossa, o Cris Pão de Açúcar E tudo mais E também Eu acho que eu abordo Essa questão de encantamento E essa questão de Vamos dizer assim Do meu corpo Eu não ser tão bem-vindo assim Na cidade Não ser tão bem tratado assim Na cidade, sabe? Centro Arcos da Lapa Pão de Açúcar Praia da Zona Sul Aliás Foi onde tive meu primeiro enquadro Um pertencimento Isso Se distanciando Por vários motivos Diferentes É Joyce É isso Muito obrigado Por sua participação Estamos aqui Ai, eu que agradeço Mais um sobrenome pesquisa Convido a todos Que Assistam Ao vídeo Do trabalho da Joyce Nome Narrativas Narrativas em Trânsito Tem no YouTube Um trabalho muito bonito O manto é Muito bonito E é isso aí Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou até aqui Obrigado, Joyce Obrigada a vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau